Fala aí galera, hoje eu dou uma conferida aqui em Two Point Campus, que é um novo jogo aí da mesma produtora do Two Point Hospital, então vamos dar uma conferida aqui no game que é para você construir universidades, ele está no Game Pass, tanto para Xbox quanto para PC, eu baixei aqui no Xbox rapidinho só para dar uma conferida, e o Two Point Hospital foi tipo uma continuação espiritual do Simtem Hospital, que era um jogo bem antigo de administração de hospitais. E esse aqui eu acho que está sem legendas, que legal, vamos só voltar aqui, só ver se eu achar as legendas aqui. Ah meu Deus do céu, está aqui ó, esqueci delas. Então, parece que a gente vai... Tá bom, então vamos ver o que a gente tem que fazer aqui para começar essa universidade do caramba aqui. É muito estranho, porque eu sempre joguei esse jogo no hospital, agora com a... Qual universidade vai ser uma pegada diferente. Então, beleza. A gente tem que construir aqui um laboratório de ciências. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu tenho que construir aqui. Então, eu tenho que construir aqui. Qual que é o tamanho dele? Acho que está bom aqui, né? Vou pôr umas coisas para cá. Nossa, meu Deus do céu. Bom, deu certo. É, definitivamente eu devia ter baixado isso aqui no PC. Controlei um pouquinho difícil de mexer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Temos que contratar esse trouxa. É isso aí, meu filho. Meu primeiro professor está on. Vamos começar. Então, esse aqui é o primeiro ano da nossa faculdade. Vamos concluir uma aula de... Cientografia. Eu acabei... Eu acabei de contratar o cara e o cara sai no... O que ele vai fazer? Ah, ele vai descansar? Não, seu cretino. Volta para a aula. Bom, vamos criar aqui um banco. Posso criar... Não. Uma mesa social. Do lado da sala aqui, pronto. Aqui vai ser uma universidade cheia de bancos. Tá bom. Ah, agora os estudantes chegaram. Tem aqui um depressivo, um normal e um palhaço. Essa que é a melhor parte. Na universidade está cheia dos palhaços, né? Mas é aí, vai ter aula do bagulho ou não vai ter, mano? Tá bom. Vai começar aqui. Eu acho que dá para dar uma acelerada, né? Só para ver se os caras vão fazer essa aula ou não. É legal que tem um palhaço ali de aluno. Bom, eles estão dando aula aqui para os vagabundos. O nível acadêmico dos alunos não se melhorar na medida que você ganha uma dispersão de experiência. Bom, então eles estão fazendo uma aula bem... prática. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Nossa, as agilhas estão muito pequenas lá embaixo, desculpa. O que eles fizeram aqui? Um bagulho rosa. Parabéns, vocês conseguiram. O que eu tenho que fazer aqui na próxima? Construir um dormitório e um banheiro, é óbvio, né? Vamos ver aqui. O dormitório é onde eu tenho que construir nada dentro da faculdade, mano. Isso é estranho. Tá, vou construir aqui. Vou pôr uma caminha. Uma caminha. Eu não sei quantas camas eu vou pôr aqui, mas... Será que é quantas quiser? Vai dormir juntinho esses vagabundos. Item bugado. Não, bloqueado. Eu acho que tá bom, né? Tá, ele não tem quase... Tá, eu acho que tá bom, né? Não, tá bom essa sala. Eu tenho que construir janela? Não, não precisa de janela. Não tem como só confirmar? Ah, ok. Nossa, eu criei acho que muita sala. Tá. Então vamos construir aqui um banheiro. Os caras dão um cagão gostoso. Acho que melhor eu construir um puta de um banheiro aqui, né? Tá, dois lugares pra dar um cagão. Uma pia. Eu tô gastando tudo que dava pra gastar, né? Não deveria gastar tudo isso aqui, né? Mas tudo bem. O que mais? Álcool em gel, claro. Pandemia. Aqui nós temos uma janela. Bom, eles não tomam banho aqui. Eles só cagam. Então... Vamos pôr... Vamos pôr mais uns banheiros aqui pros cagão. Ó, perfeito esse banheiro, hein? É um super banheiro da universidade. Acho que os caras querem comer. Ixi, tá cheio de coisa aqui, mano. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, os caras querem umas máquinas de comer. Tá. Vou pôr aqui duas máquinas disso aqui. E duas máquinas disso aqui. Então, manutenção do campus vai ficar meio louco aqui. Mas eu preciso contratar um maluco. Vamos... É... Tá bom. Você, meu filho. Você é o mais caro do rolê. Vai lá. Vou ter que colocar uma lixeira também. Só tem lixo nisso aqui. Ah, por isso que o cara jogou o lixo no chão. Ah, você pode pôr as coisas aqui fora também. Eu acho que faz mais sentido colocar fora, né? Eu podia ter feito... O outro bem. Ó isso, mano. Todo mundo dando uns cagão aqui. Que horror. Tá, beleza. Então, os caras estão... Tendo uma aula aqui. Vamos lá. É... Só tem que esperar os caras virem aqui, né? Eles estão felizes ou eles estão enchendo a cara? Não sei. Esses... É... Essa é uma... É uma faculdade legal, né? Tem um monte de sala... De coisas aqui fora. Gostei da minha faculdade. Nossa, todo mundo está muito louco. Lucro mensal, hein? Estamos dando lucro aí, mano. Todo mundo recebeu uma nota boa. Os caras estão com fome. Ah, eu acho que eu precisava construir um bagulho de comida, né, mano? Se não está no seu CV, isso não aconteceu. Não eu. Tá, então damos boa vida à caixa de entrada. Eles querem uma biblioteca. Então, vamos construir uma biblioteca... Onde? A biblioteca vai ser aqui, vai. Eu não sei se está sendo muito grande essas salas, mas... Enfim. Vamos colocar a bibliotecária aqui. Um negócio de... Estudar... O cara já está esperando ali. É um nerdão mesmo. Espera aí. Vamos colocar uma lixeira aqui, porque esses caras são tudo porco. Alcool gel, porque todo mundo tem que passar um álcool gel na vida. Era bom ter uma... Uma janela ali, né? Umas plantas, porque... Sim. Um cubículo do estudante. Na minha faculdade, na biblioteca, tinha cubículo de estudante. A gente tinha no de vocês. Tipo, onde a galera ia estudar para ficar quieto. Tá, mas vai ficar... Vai ficar sentado aí que nem um trouxa. Tá horrível isso aqui, mas tá bom. Mostruário de livros. Ah, aqui não cabe mais. Tá, vai ser isso aí mesmo. Não? Quero confirmar. Preciso de uma bibliotecária agora. Assistentes. Vamos pegar a mais cara que tem no rolê essa aqui. Troy, não. É um cara. O maluco aí. Concluiu uma tarefa na biblioteca. Olha como é que faz. Nossa, tá todo mundo... Eita porra! Galera veio com tudo aqui na biblioteca. O maluco. Os caras estão... Não tem que estudar, hein? Meu Deus do céu, hein? Isso aí. Tá, vamos ver se eles passam na... Cintografia aqui. O maluco. E o Blambray começou a se confundir. Talvez o que ele sentiu era nada mas um rodo. Alas. Tá bom, tiozão. O chuveiro! 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 O né!? Cintografia! Ah, o que mais aqui? O lixo porque são todos cagãks. Ah, teoricamente que houve o banheiro ali. Tá, vocês podem tomar banho na faculdade agora. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eles já estão fazendo a aula de centografia. Eu acho que vai explodir essa porcaria, mano. Está saindo uns bagulho pegando fogo ali, velho. Olha o palhaço ali. O palhaço está preparado. O palhaço é uma desgraça. Tá, passamos aqui. E o balanço é lucro mensal de sete mil e pouco. Boa. Só que os caras são muito porco. Eles colocaram ali. Bom, temos que cuidar e expandir. Deixa eu só... Ah, não. Espera aí, cara. Deixa eu pegar essas lixeiras aqui porque os caras... Mano, os caras são muito porco, velho. Se não tem um lixo na sala, eles jogam no chão. Tá, os caras queriam desbloquear um ícone com kudoshi. O que é kudoshi, mano? Ah, ok. Isso aqui é comida, mano? Morselman. Isso aqui é de lata, né? É isso aí, vamos lá. Toma aí um bagulho novo para vocês. Um fliperama também. Que melhor é estudar. Vamos jogar videogame, mano. Vou pular do lado da biblioteca para ter um pouco de dano. Um pouco de água também para vocês, seus vagabundos. Vamos colocar uma chapeleira também porque as pessoas são muito dramáticas nessas faculdades. Eu estou gastando todo o meu dinheiro, né? Nossa, tem um monte de coisa aqui, cara. Vou colocar um cacto. Ah, não. Estou sem fundos. Estou sem fundos. Olha lá o vagabundo jogando videogame quando devia estar estudando. Vamos contratar cinco funcionários e fazer uma sala para os trouxas. Vamos ver aqui. Vou colocar eles aqui. Eles não precisam de muita coisa nessa sala aqui, né? Eu vou colocar um fliperama também porque os funcionários, às vezes, vão jogar. O que mais que eu posso colocar aqui? Ali fora não, né, idiota? Põe aqui. Ah não, lixo eu já tenho. Vou colocar uma mesa aqui. Vou colocar uns dardos aqui também. Mas eu acho que não vai caber. Mas... Que porcaria! Não cabe nada aqui. Uma planta... Um lixo também, né? Porque o vagabundo provavelmente vai só de sujeira. Nossa, hein? Eu coloquei esse... Tá ótimo, mano. Quem que eu vou contratar aqui? Hand of vinegar. Você mesmo, vagabundo. É uma mulher. Ok. Sempre erro. Homens que são mulheres e mulheres que são homens. Assistentes, exaladores, professores... Só tem duas salas de aula. Acho que não vale a pena. Vamos pôr mais um... Mais um cara para limpar aqui. Pronto. Ok. Vamos construir a sala dos estudantes. Porque... Porque sim. Vamos pôr do lado dos professores. Vou fazer uma bem maior. Só para fazer os professores ficarem putos. Então aqui é a sala comunal dos vagabundos. Quando eles não querem fazer nada... Eles vêm para cá. Não significa o que você acha que isso significa. Vamos colocar aqui uma... Tem que ser uma faculdade que tem bastante coisas, mano. Tem que ter uma coisa aqui... Uma pia... Olha lá. Que bonito isso aqui. Uma geladeira para esses vagabundos. Mais uma máquina de sei lá o que. Lixo, né? Porque eles são um lixo. Um fliperama porque é tudo vagabundo. Vamos ver aqui. Eu amo Topping. Nós interrompamos nosso mistério para as notícias. O fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Estudantes causam desclarecimento da universidade. E o mayor atribui a triplar taxas. Beleza. Agora que está terminado, podemos voltar ao assunto. O inspector Blandbury vai cair o caso. Você não gostaria de saber? Os estudantes são lembrados para setem lembrados. Tá bom. A gente tem que... Laboratório de ciências nível 3. Como é que faz isso? Bom, eu estou fazendo um puto de um lugar aqui, mano. Se os caras reclamarem, pelo amor de Deus. Metas da carreira, classificação... Bom, a nota de média está acima de 80. Então tá bom. Eu tenho que estar com laboratório de ciências nível 3. Como é que eu faço isso? Ah, laboratório de ciências... Mas aqui é o laboratório de ciências, não é? Bom, sei lá, mano. Temos uma infestação de ervas daninhas no campo. Ah, meu Deus. Porque começou a chover. Tá, eu tenho que terminar o... coisa. O balancete está aqui. Um banco do amor. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos pôr um banco do amor aqui fora. Para os caras ficarem se pegando, então. Tá bom. Esse aqui é o lugar da pegação. Melhorou? O que mais aqui? Cubículo de leitura. Mas eu já tenho aqui um monte, mano. Ah, o que mais? Bom, já temos nota. Eu só não sei como melhora esse... coisa aqui nível 3. Ah, como é que faz para alterar ela? Para assentar itens na sala. Ah, meu Deus do céu. Vamos colocar umas... Aqui eu acho que dá, né? Mas eu acho que eu preciso... Vou ter que usar o Kudushi lá. É, mas aqui não vai dar, mano. Daria se eu arrancasse aquela... Espera aí. Mas quem vai fazer uma coisa assim? Quem vai estupir nas caixinhas, que só se movilizaram por reprobadores e trífos? Para a cozinha! Beleza O trífulo foi desaparecido sem tanto como um traço Mas... Te acho que o pessoal brumbe mais Por que? Uma garrafa? O fiend deve ter removido-la com a emoção Que bom é uma garrafa, querido Blanbré? Uma garrafa não tem um pudim Ah, mas ainda pode nos levar a um pudim Fechou os rádios Essas historinhas que passam no rádio é muito tosca Tá, balancete de maio já era Mas como é que eu faço para o laboratório de ciências melhorar, mano? Eu acho que eu tenho que melhorar o prestígio da sala Ah, eu preciso cheirar melhor isso aqui? Vou ter que colocar umas plantas, mano Tá, é nível 3 Ok, entendi Agora, o dormitório tem que estar nível 3 Por que o menor... Ah, eu preciso de planta Nossa, tem que colocar planta em tudo quanto é canto, velho Vou fazer o bagulho cheirar melhor Esse cara tem tudo cheirador É, precisa ter um pouco de oxigênio no bagulho, né? Tá, dormitório nível 3, metas pessoais Desenvolver duas amizades, amizades verdadeiras Ah, sei lá, mano Como é que eu vou saber, mano? Porque tipo assim, eu estava muito focado aqui dentro, né? Mas tem a parte de fora, né? E aqui provavelmente a gente consegue comprar depois Tá, então terminamos aqui o ano Eu comecei com Kate's Build e ainda estou com 137 Então acho que eu estou indo bem Tá, então vamos ver aqui o primeiro ano 100% de aprovação, hein? Todo mundo tirou 8 Passa de aprovação Tá bom Vamos organizar os cursos aqui Normalidade virtual Claro Temos que fazer Dois auditórios E um laboratório de RV Vixe Vixe, mas agora como é que eu vou fazer? Eu posso criar o bagulho aqui? Ah, tem que comprar um celular Segundo lote Ok Vamos comprar esse aqui Vamos construir o... Mas e aí, a gente pode criar um... Ah não, ele criou o espaço Ah, vamos ver Vamos botar um... Puta mano, não cabe dois Tudo bem Uma porta aqui Nossa, isso aqui vai ser um péssimo lugar, né? Para estudar Com umas plantas Uns lixos Tá ótimo Vamos fazer o... E aí, para graça O laboratório de RV vai ser tipo... O laboratório de RV vai ser tipo... O que, sentindo ao arco de arco Eles encontram o culpino de Gloufler Não há nenhum outro Que o Fogleton, o butler Oh, Fogleton! Como eu poderia? Eu estou caindo Eu deveria pensar, sim Ok. Ah, vai ter uma hora que você só vai ficar zoando, né? Tipo, agora eu já estou zoando já, né? Eu acho que depois vai ter algumas coisas que a gente pode desbloquear mais aqui. Ah, tudo bem. Não, não, não. Vamos contratar um professor de realidade virtual. Nossa. Luluflog. Gostei desse aqui. Essa sala é sua, vagabundo. Só que eu acho que eu precisava de mais um... mais um... eu precisava de dois professores... quatro professores. Porque aí eles podem dar aulas simultâneas, né? E aqui também, acho que eu vou dar um... vamos tratar o mais caro aqui. Tá bom, vamos começar o... tem... a gente não tem mais nenhum curso, né? Então, vamos começar mais um ano seguinte. É, aí a gente começa a ganhar mais pontos aqui. O que a gente pode criar? Eu fiz acho que tudo, né? O que eu poderia fazer. A timetable está agora sendo publicada. Schedule suas vidas de acordo com o tempo. Eu acho que estou indo bem, mano. Infestação de erva daninha. Como ficou maior, acho que é melhor contratar mais um zelador. Que seja... Olha lá, ele já começou trabalhando roubando dinheiro aqui. Ah, eles querem... Ah, eles querem... lugares para sentar. Peraí, mano. Nossa, construiu um monte de... Isso aí, seus vagabundos. Vocês ouviram, né? Bebe água aí. Você já bebeu água hoje? Bastante água hoje? Eu já bebi uns 5 litros de água hoje. Vou beber mais uns 10 antes de dormir. Vou beber mais uns 10 antes de dormir. Eu quero ver o que é esse carro aqui. Ou isso aqui também, aqui. Estou nem aí. Bom, já tem um banheiro ali. Não precisa de mais... O cara está limpando ali? Está. Você nunca pode confiar ozej representing a ajuda. Bom, isso é outro mestre do jogo da coleção. Mas como eu faço isso? Realmente, é um equilíbrio e delicado de talento extremo e humildade profunda. Seja-me novamente, amanhã, com um rádio criminelamente mais indignado. Tchau, tchau! Os alunos se lembram de se encontrar. Eles querem um jardim de rosas, tá bom. Por que não? O que eles querem mais? Um coblo de registros? Ah, meu Deus do céu! Não cabe mais nada aqui! Essa biblioteca até que é um inferno, hein, mano? Faz assim, eu vou arrancar um desse aqui. O que mais? Ahn... Não, mas eu já coloquei, mano. Primeiro dia... Eles querem mais coblo de registros? Ah, mas aqui os caras não vão trabalhar. Vou ter que aumentar essa biblioteca. Acho que eu consegui. Nossa, tá muita gente aqui. Nossa, os caras são vagabundos, hein, mano? Ninguém quer estudar nisso aqui, né? Vou colocar... Nem eu sei mais o que eu coloco. Máquina de crazy taxi, mano. Não, não merece. Acho que merece mais um baú aqui. Mal, mal não. Mal no sofá. Tem até uns caras aqui de... Ah, mas os caras são muito porco, mano. Olha isso. Tem lixo ali de enfeite, mano. Beba água aqui. Ah, são muito cretinos esses vagabundos, mano. Eu não sei onde enfiar esse lixo, mano. Aqui, aqui. Bom, temos algumas metas pessoais aqui. É, eu tô dando lucro, mas tem muita gente, cara. Armas da linha no campo. Nossa, eles começam a pedir um monte de coisa, hein, mano? Esse cara aqui, mano, ele gostou? Está renovado. Eu acho que eu tô conseguindo controlar bem. Apesar dos funcionários aqui não tem uma sala muito grande. Bom, tem várias pessoas com metas pessoais. Mas, mano, é muita gente, cara. Olha essa mina dando aula para ninguém, mano. Funcionário fantasma nessa merda. Ah, não. Vagabundo chegou. Só esses vagabundos. Vocês não podem ficar só, tipo... É legal que eles estão ouvindo nada, né? Tudo bem. Vamos ver aqui. Quiosque de café. Ah, claro. Não pode ser uma universidade sem um quiosque de café. Os caras precisam de café aí, né? Um banco crescente. Só que agora eu não sei se é para lá ou para cá. Vamos colocar dos dois lados, vai. Nossa, que lindo isso aqui. Vamos colocar... Nossa, que bosta isso aqui. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Muitas metas pessoais. Muitas... Vocês. Todo mundo dando ideias vagabundas aqui. Professor tá puto. Olha lá, os vagabundos estão tomando banho. O lucro mensal está aumentando. Ó, eu não... Eu não... Eu não ganhei muito dinheiro. Estou com 400 mil ali, né? Mas pelo menos não está negativo, né? Olha lá esses vagabundos, mano. Dois lixos aqui e os caras jogam lixo no chão, velho. Que aluno de merda esses aqui, hein, mano? É por isso que o país está desse jeito. Vagabundo não sabe jogar um lixo no lixo, mano. Nossa, aqui acho que está meio... Acho que eu preciso de uma outra biblioteca, mano. Não dá para aumentar isso aqui? Tipo... É... Editar a sala... Não, mas não dá para expandir ela. Deve dar, mas... Não, é só um modelo. Ah, vamos copiar uma sala e enfiar outra aqui, vai. Pronto. Só que agora eu vou ter que contratar uma outra... Uma outra bibliotecária. Ah, você mesmo. Ah, não sei o que lá. As pessoas não estão muito felizes? Por que não estão felizes? Deveriam estar super felizes. Olha lá. Os vagabundos nem estão aqui na sala comunal e estão... Ah, eles queriam... Eu espero que vocês tenham tomado a sua medicação. Porque é hora de fazer o show do Harrison Wolff aqui na Rádio 2. E vai ser uma velha roda. Oi, oi, oi e oi. É o Harrison Wolff vindo para vocês com os sonhos do fundo. Nós temos um bom dia para vocês hoje. Mas, primeiro, eu provavelmente deveria botar algumas luzes. Nossa, que porcaria está sendo essa sala aqui, mano. É isso aí. Balancete de março deu lucro. Uma guitarra neon. Por que não? Vou botar ela aqui. Isso aí, mano. Então, avaliação média do dormitório, 50%. Amizade verdadeira. Eu não sei o que aconteceu. Vejo uma amizade... Eu não vi bosta nenhuma, mano. Por que eles não gostam dessa sala? Eles querem um baú. É um baú aqui no meio do negócio. Agora eu preciso do que? Tapete. Por que não? Eu acho que não vai caber mais ninguém aqui dentro. Vou botar no campus. Obrigado. Vou botar o quê? Que bonito esse quadro. Qual que eu preciso que tem que dar isso aí? Avaliação do dormitório, 65%. Eles gostaram das minhas mudanças. Vou colocar mais uns quadros aqui. Pior que eu não tenho mais dinheiro. Não. Aqui a gente pode colocar aqui. Vamos botar uma guitarra aqui. Está super, super style isso aqui agora. Não tem problema. Eles têm que gostar dessa merda, mano. Aí, deu certo? Conseguiu. Agora só preciso chegar no nível 9. Uma árvore da família. Ah, mas eu preciso de Kudoshi. Kudoshi. O pessoal já está pensando em merda já, né? Vamos lá. Inspeção e aendamento. Oh, meu Deus. Ah, eu preciso de contratar alguém aqui para colocar. Mas quem que eu contrato? Ah, requer assistente. Ah, bibliotecagem. Sorrir. Um... 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 Ou é que eles pegam a ideia de colocar um lixo aqui. Mas eu não sei! Bom, agora eu já tenho mais algumas coisas. A gente pode pôr um vaso de plantas lá fora. Um lugar que ninguém vê, né, mano? Vamos botar aqui, olha que bonito esse lugar. Que porcaria! Kiosque de vitamina. Eles querem um monte de coisa, mas eu não sei o que eu posso dar mais para os caras aqui, mano, porque não tem mais o que fazer. Eles estão gastando bem ali, hein, mano? Deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. Ah, os kudosche aqui eu só tenho 10, né? Kiosque de vitamina é caro, mano. Ah, acho que era bom criar mais um banheiro aqui, né? Bom, acho que agora os vagabundo... Nossa, agora, meu Deus do céu. Terminando no segundo ano... Acabou, vai embora esses vagabundos. Então, 100% de aprovação. Ó, 80%, já caiu 3% esses vagabundos. Desistência, vai para o inferno. Agora a gente tem que organizar mais um curso aqui. E aqui não tem. Ah, a gente pode aprimorar esses também, né? Vou melhorar o outro. Ah, ele precisa... Nossa, ele precisa de mais professores, cara. É muita coisa, mano. Bom, e tá aí então um pouquinho de... Two... Campus... Two Point Campus, oh meu Deus. É um jogo para você administrar a sua universidade. A minha tá um caos. Mó galera aqui no curso de férias. Vão todos se ferrar esses vagabundos. Vão para casa, não é preciso ficar na faculdade. Então, se você gostou do Two Point Hospital, você vai gostar desse aqui. Quem tem Game Pass aí pode baixar o jogo no Xbox ou no PC. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E valeu seus cagão. Até mais. Falou, fui.